. . . . . O que é que eu vou fazer? Oi! Fica do tempo. O que é que eu vou fazer? Fica do tempo. Fica do tempo. Fica do tempo de onde está o direito. Fica do tempo. Fica de ponto. Fica do tempo. Fica do tempo. Jo! Cint! Cint, cintra! Eu vou sair da cima! Mas você não vai sair daqui! Cintra! 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 vamos baixo progredo Dizem o poup Colô Dizem o poupol Os doidos! Dizem o poupol Cu%, cúpos Dizem o poupol Alguém Nosso